O que eu estou segurando aqui tem o potencial para salvar 10 milhões de vidas. Unicorn Hunters está transformando o investimento. E o mundo está assistindo. O novo reality show Unicorn Hunters. Vamos falar do Unicorn Hunters. O Unicorn Hunters está procurando uma ideia de um bilhão de dólares com empreendedores. Democratizando a criação de riquezas. Estamos procurando um negócio de um bilhão de dólares, um unicórnio. Nós pesquisamos e identificamos unicórnios. A 4UV Technologies desenvolveu a desinfecção por iluminação de criptomo. É uma empresa que permite que as academias criem uma experiência digital especial. O sistema CVAC é uma câmara de ar a vácuo. Há rávores mecânicas combatem a mudança climática. A nossa tecnologia tem a capacidade de prever problemas de saúde e salvar vidas. Fazemos o teste de estresse com os unicórnios. Com nossos caçadores de unicórnios. O que me preocupa é a sua falta de ambição. 70 milhões em 3 anos, isso não é muito. Adoro apoiar negócios pequenos, mas esse mercado é grande o bastante? Até que ponto isso é só pessoal pra você e até que ponto é só um negócio? Por que isso já não é um unicórnio? A sua receita bruta foi de 126 mil dólares. Como vai aumentar isso em 2021? Você se vê no caminho da aquisição a curto prazo ou prefere fazer uma oferta pública inicial? Pagar do próprio bolso não é uma realidade. Conheça os novos caçadores de unicórnios que estão agitando as coisas. Ordem! Ordem! Esse programa tem uma boa chance de mudar o mundo. Vamos direto ao osso. Impressionem nossos especialistas. Você seria uma ótima primeira ministra. E tudo vai mudar. Acho que estamos olhando pro próximo Elon Musk. Todos vão se beneficiar. Mais algumas surpresas. Eu preciso mostrar mais uma coisa. Tem mais? Com análises de convidados famosos. Parece um modelo de negócios de trabalho intensivo. Por que você tá fazendo isso? Qual é o seu porquê? Investidores comuns juntam-se à caça. Quantas mulheres trabalham nessas minas e como você está incluindo elas? E uma nova reviravolta final chamada... Gostei de muita coisa. Mas antes que fique convencido... O veredito final. Eu não sei se as pessoas vão investir. Isso não saiu de acordo com o plano. Passe nesse veredito. A melhor apresentação que eu vi no Unicorn Hunters de longe. Muito obrigado. Muitas graças. Tô dentro. Tô muito dentro. E eu vou investir. E você estará a caminho de se tornar um milionário. Vamos lá, Nick! Vamos lá, Nick! Posso ligar pra minha mãe? Junte-se à caça ao próximo unicórnio. Unicorn Hunters Eu gostaria de dizer que eu tô calmo. Se analisarmos uma doença em particular, a doença cardiovascular, vamos perceber que se uma pessoa que tem doença cardiovascular, e é isso que ataca os nervos... E aí, vamos nessa? Na verdade, essa é uma das maiores oportunidades da minha vida. Pega isso daqui. A gente vai usar esse microfone, tá? Sim, tá de lapela. Isso. Aqui. Conheça o Unicórnio Quem entra no círculo do dinheiro é o londrino Nick Segal, que com apenas 30 anos usou sua própria tecnologia para construir um império no valor de 80 milhões de dólares. Com o simples objetivo de mudar o desequilíbrio global de saúde para todos com um smartphone, esse jovem visionário está trazendo um unicórnio de tecnologia médica em potencial para o círculo do dinheiro. Tá legal? Em posição... Vai! O Plano Eu sou o Nick Ilsegal. Eu sou o fundador e diretor da VestMinds e eu sou apaixonado por melhorar a saúde e bem-estar de todos. Muitas pessoas estão morrendo de doenças evitáveis e a prevenção global deve ser uma prioridade. Estamos resolvendo isso democratizando o acesso a dados de saúde e bem-estar de forma inovadora. Se analisarmos uma doença evitável, em particular a doença cardiovascular, essa doença é responsável por matar uma pessoa a cada 36 segundos. E deve custar à economia global mais de 1 trilhão de dólares até o ano de 2030. Portanto, entender os fatores de risco associados a essa doença como simples alterações fisiológicas, de forma fácil e acessível, é essencial. Infelizmente, muitas pessoas não podem fazer isso sem o uso de dispositivos físicos caros. Mas, a única coisa que muitas pessoas têm, no entanto, é... um smartphone. A tecnologia da VestMinds funciona em qualquer dispositivo com uma câmera embutida e utiliza inteligência artificial para monitorar o indivíduo pela lente dessa câmera. Na verdade, medimos mudanças sutis na absorção de luz na pele de um indivíduo que refletem sua condição fisiológica. Ou seja, podemos extrair a pulsação e repouso, sua frequência respiratória, os níveis de estresse e outros fatores em segundos sem sequer tocá-los. Tudo isso é possível porque exploramos o fenômeno de que a pele humana é translúcida. Então, os comprimentos de onda de luz visíveis podem penetrar na pele. E podemos extrair essa informação vital sem nenhum contato físico mesmo. Eu não sou só o fundador, também sou um dos engenheiros líderes, então eu estou muito animado para mostrar como tudo funciona. Quem dentre vocês gostaria de me ajudar na demonstração dessa tecnologia? Eu vou. Beleza, Rose? Ótimo. É isso aí. Primeiro as damas, é claro. Rose, quero que segure o celular, vê se seu rosto está centralizado e aperte iniciar quando estiver pronta. O que vocês estão prestes a ver é que o aplicativo mede mudanças sutis na absorção de luz na pele da Rose. E em poucos segundos poderemos extrair o sinal fisiológico dela, que mostrará sua frequência cardíaca, sua frequência respiratória e outros parâmetros fisiológicos em alguns segundos. E isso é sem ter qualquer tipo de contato. A frequência cardíaca está alta, parece que você está nervosa, Rose. Não se preocupe, está tudo bem. Eu vou pegar isso de volta. Eu não quero que estrague isso tudo. Mas, como podem ver, nossa tecnologia tem a capacidade de extrair essas informações sobre qualquer indivíduo. Não importa onde ele esteja no mundo. O modelo B2B oferece uma solução SaaS barata para que as empresas coloquem essa tecnologia remotamente nas mãos de milhões de usuários. E queremos isso nas mãos de outros milhões. Por isso, estou buscando 10 milhões de dólares em pré-money valuation de 60 milhões. Os fundos serão usados para dimensionar a equipe de engenharia, integrar novos clientes agressivamente, acelerar a P&D de novas linhas de produtos para apoiar diferentes setores, incluindo o setor de saúde e bem-estar de pets. E antes de fundar a VestMind, passei um tempo como trader de algoritmos, tentando tornar os algoritmos mais inteligentes na previsão de decisões de investimento. Mas no final, fui atraído pela capacidade de prever resultados de saúde, salvar vidas e democratizar o acesso a dados de saúde e bem-estar, da mesma forma que Unicorn Hunters está tentando democratizar investimento. Fundei essa empresa com meu próprio dinheiro, não tem dúvida que estou 100% dentro. Espero que vocês do painel e os espectadores do mundo todo se juntem a nós, VestMinds, para mudar o futuro da saúde e do bem-estar. Muito obrigado pela atenção. Interrogando o Unicórnio Então, já que eu fui a primeira a ser o ratinho de laboratório, o que você descobriu com aquilo sobre mim? Bom, eu descobri que seu opússio em repouso estava um pouco mais alto do que o normal, a frequência respiratória estava boa e o nível de estresse também estava bom. Seu sinal fisiológico parecia bom. Não tinha nenhuma irregularidade. Então, parece que você está bem, Ro. Espera até conhecer ela. Eu estou ansioso. Normal, tá bom. Eu aceito. Olha, Nick, eu vou usar o meu diploma de advogado um minuto. Você acha que o seu produto está sujeito a reclamações por uso abusivo? Uma companhia aérea nos relatou que pensou num caso de uso para medir os níveis de estresse dos indivíduos que chegam à alfândega. Mas eu pensei que esse não é o caso de uso correto para esse produto. O produto permite que qualquer pessoa acesse seus próprios dados de saúde e bem-estar. Na verdade, não queremos mexer nos limites éticos da triagem de indivíduos porque seus níveis de estresse são altos. Você está tentando alcançar todo mundo. Quer que seja de baixo custo e fácil de usar. Baixo custo e fácil de usar. E meio que vimos uma demonstração. Sempre tem um médico envolvido? O seu dispositivo notifica um médico se tiver problemas? Bom, existem vários casos de uso. Se analisarmos aplicativos de telesaúde para que possa fazer uma ligação com o médico virtualmente, podemos integrar o software remotamente nesses aplicativos para que, antes de falar com o médico, eu possa fazer uma varredura da minha fisiologia. Além disso, posso armazenar informações históricas sobre minha fisiologia para que possamos entender qual é a sua linha de base fisiológica, qual é a pulsação regular em repouso do Steve, qual é a sua frequência respiratória de repouso. Porque isso é mais importante do que só uma foto da fisiologia. Eu acho que o senhor orador tem uma pergunta da sua cidade natal, Londres. Minha cidade natal. O senhor Vercal. É ótimo ter o senhor por aqui. Miquel, obrigado. Eu diria que a sua avaliação inicial da Rosie de que tudo está bem aqui me parece ser emblemática das suas ferramentas para se tornar um político profissional, se você não se tornar um unicórnio. Eu fiquei bem impressionado quando você falou como era, pelo menos em parte motivado por sua oposição ao preconceito racial. Então você está dizendo que os aplicativos ou tecnologias existentes, não deliberadamente, mas inadvertidamente, fazem discriminação contra pessoas que não são de pele branca? E o que tem na sua tecnologia que vai evitar esse perigo? Uma das coisas que os dispositivos existentes podem sofrer é, às vezes, a incapacidade de captar bem esses sinais de indivíduos com tom de pele mais escuro. Um de nossos conselheiros clínicos, membro do Conselho Administrativo da Universidade de Stanford, ele diz que os existentes, mesmo aprovados pela FDA, sofrem de algum tipo de preconceito racial porque, indivíduos de pele mais escura, como eu, temos maior concentração de melanina. Dispositivos típicos que só olham para um ponto da pele, como um oxímetro de pulso que só olha para o dedo, podem sofrer se tiver um alto nível de concentração de melanina na pele. Uma das coisas que nos beneficiamos é a redundância espacial. O rosto é uma área de superfície maior. Podemos até gradear o rosto em vários sensores, então tem vários pontos para escolher no rosto, o que pode exibir um sinal fisiológico melhor. Por nos beneficiarmos da redundância espacial, aumenta a probabilidade de conseguirmos captar esse sinal fisiológico. Em uma das suas respostas, você falou de dispositivos aprovados pela FDA. Isso. Agora, o seu software precisa ser aprovado pela FDA? Sim. Fez pesquisa jurídica internacional para ser objeto de aprovação do governo? Fiz. A aprovação da FDA é necessária. E, na verdade, já temos dois indivíduos na equipe que são nossos consultores clínicos, George Sarkis e o Dr. George Woods. O George Sarkis levou vários produtos pelo processo da FDA. Já temos um acordo com a Crestwood Behavioral Health, que é uma das maiores empresas da Califórnia de serviços relacionados à saúde mental. Isso não só nos dará a chance de ser reembolsados pelas seguradoras, mas abrirá um novo fluxo de receita ao penetrar no mercado de saúde pública e poder fazer um diagnóstico médico usando nossa tecnologia. Você falou de animais tipo pets? É. Nós lançamos recentemente um novo produto chamado Biopause. Esse é um jeito de extrair a variabilidade da frequência respiratória de um pet só analisando um vídeo dele dormindo. E isso aconteceu porque o mercado de seguros para pets está crescendo e o único jeito de monitorar o pet agora é por meio de dispositivos vestíveis. Agora as pessoas têm o superpoder de analisar o pet só pelo vídeo. E analisando o animal dormindo, podemos identificar certas partes do corpo que estão exibindo o movimento respiratório e entender a variação respiratória. 75% dos cães idosos sofrem de doenças cardíacas. Qual é o jeito número um de saber se o seu pet está no caminho de sofrer de doença cardíaca? Monitorar um aumento da frequência respiratória. Nikhil, então você falou de democratizar o acesso à saúde e isso mexe muito comigo. Quem é o seu cliente? O seu cliente é uma seguradora ou governo, bancos de desenvolvimento? Como planeja usar sua tecnologia para garantir que as pessoas em países menos desenvolvidos tenham acesso a esse tipo de serviço? Os clientes são mais aplicativos de telesaúde, uma plataforma onde os usuários podem entrar e se conectar a um médico. Já fechamos negócios na Nigéria, Singapura e outras partes da Ásia. Onde tem regiões em desenvolvimento e as pessoas não têm muito acesso à saúde. Mas agora eles podem, através de uma plataforma virtual, entender sua fisiologia e enviar essa fisiologia para os seus usuários. Nik, vamos falar dos números. Você é uma pessoa dos números, mas alguma coisa não está batendo para mim. A sua avaliação atual é de 60 milhões de dólares. O seu investimento inicial foi de 2 milhões de dólares. Mas a sua receita bruta em 2020 foi de 60 mil dólares. Como chegou a essa avaliação de 60 milhões de dólares? Bom, na verdade isso foi em 2020. Acabamos de começar a comercializar só agora em 2021. O normal quando nos envolvemos com o negócio é cobrarmos 15 mil dólares que suporta o acesso ao nosso kit de desenvolvimento do software e integração com a plataforma. Normalmente isso é aberto para todas as pessoas usarem e cobramos por leitura ou, como chamamos de modo técnico, por solicitação de API, que custa 30 centavos. Para o ano financeiro de 2021, chegamos a eclipsar meio milhão de dólares, expandindo empresas de telesaúde e seguros de saúde. Isso inclui alguns de nossos grandes sucessos. Esses sucessos incluem grandes empresas de seguros com uma grande quantidade de segurados. Por exemplo, estamos falando com uma grande empresa de seguros da Ásia Pacífico e eles têm 10 milhões de segurados na plataforma deles. Se todos esses segurados pudessem usar nosso serviço só uma vez, só uma vez por mês, a 30 centavos a leitura, isso representaria um contrato anual de 36 milhões. Tomara. E por falar nisso, estamos sendo assistidos por milhões de pessoas no mundo todo. Mas eu quero receber um dos nossos investidores famosos daqui de Los Angeles, do time do campeonato Los Angeles Lakers, Dwight Howard. E aí, Nick, tudo certo, cara? Adorei o seu plano. Uau. Só tenho umas perguntas para você. Um atleta profissional tem sempre que criar as suas metas. Então, para você, qual é a sua meta? E, no final, qual é o seu campeonato? O que você quer realizar? Para mim e para tudo que eu faço, eu tento achar uma razão, o meu porquê de o fazer. Então, qual é o seu porquê? É, é uma coisa mais pessoal. As doenças cardiovasculares estão na minha família. O meu avô faleceu por causa de um problema cardiovascular. O irmão do meu pai teve um ataque cardíaco. Meu pai estava perto disso. Então, isso acontece muito na minha família. E se eu puder achar um jeito de melhorar a qualidade de vida da minha família, então nada vai me parar. E se pudermos virar um unicórnio fazendo isso, porque todo mundo quer melhorar a qualidade de vida de seus entes queridos, então isso vai ser bom para todos nós. Nick, muito obrigado, cara. Eu adorei a sua resposta. Meu Deus, parece até uma enterrada. E que enterrada! Boa sorte. Parabéns para a sua empresa, cara. Vou ficar torcendo por você, tá? Vamos lá, Nick. Vamos lá, Nick. Bora, pessoal. Vamos lá, Nick. Vamos lá, Nick. Valeu, irmão. Vamos lá, Nick. Obrigado, pode deixar. Nick, você vê algum outro aplicativo de saúde ou outra área que você gostaria de tentar? Sim, com certeza. Tem um na área automotiva. Esses carros novos têm sensores inteligentes no painel para monitorar a fadiga do motorista, então eles já têm o hardware necessário para implantar a nossa tecnologia. A Toyota fez muitas pesquisas sobre carros para prever paradas cardíacas. Uau. E agora temos a capacidade de entender o que está acontecendo sob a pele do motorista, e esse é um espaço não convencional que também queremos entrar. Não temos que ter um pouco de cuidado para não ter, para ser franco, empresas que têm interesse apenas em contratar pessoas muito, muito, muito saudáveis e evitar empregos e oportunidades para pessoas que não podem ser tão saudáveis? É, com certeza, com certeza. E na verdade, vamos fornecer acesso a quem talvez nem possa ter plano de saúde. Mas se pudermos monitorar remotamente a fisiologia ao longo do tempo, as seguradoras ficarão tranquilas porque poderão avaliar os riscos. Oferecemos a eles uma oportunidade de atrair negócios. Isso é só um jeito de ser mais inclusivo do que exclusivo. Muito bem. Assim como nós achamos um jeito inovador de incluir o John hoje no painel, também incluímos um investidor global que gostaria de fazer uma pergunta. Oi, meu nome é Kendra e eu sou de Vancouver, Washington. Como isso democratiza a saúde se precisa de um médico ou um profissional de saúde para usar o software? Os pobres tendem a não ter nenhum? É, essa é uma ótima pergunta. Se trata de habilitar aplicativos de saúde que conectam usuários como eu a um médico, mas habilitando com mais informações. Tem algumas partes do mundo que não podem ter acesso a médicos, mas eu não preciso mais estar em contato físico com o médico. Eu posso passar pela triagem virtualmente. Olha, eu não quero ser desrespeitoso de maneira alguma, mas você é relativamente jovem. De que tipo de pessoas está se cercando? Mesmo sendo jovem, tivemos uma parceria com o National Physical Laboratory e fomos selecionados para eles concederem recursos dos seus cientistas para nos ajudar a desenvolver nosso produto. Alguns dos nossos conselheiros são cientistas respeitados. O professor Mel Lobo é um dos principais especialistas em hipertensão em Londres. E esses são os tipos de pessoas com quem preciso me cercar para me apoiar no meu aprendizado e nos negócios conforme crescemos. Se não houver mais perguntas, gostaria de te pedir que, por favor, saia do círculo do dinheiro para a gente deliberar e conversar pelas suas costas. Muito obrigado. Está ótimo. Está ótimo. Eu só espero que o painel veja que temos uma ferramenta que pode ajudar muito as pessoas. Se não conseguiremos o investimento hoje, significaria uma trajetória mais lenta para nós. Então seria importante sermos apoiados pelo Unicorn Hunters hoje. Uma pessoa que deve entender minha luta é o Was. Ele mesmo foi um jovem engenheiro. Ele teve que fazer tudo. Ter esse tipo de impacto no Was, fazê-lo derramar uma lágrima, mostrando um dos nossos produtos que podem melhorar a qualidade de vida dos pets, eu não consigo nem descrever ter esse impacto no Was. É uma coisa de outro mundo. Então, gente, prontos para falar de negócios? Pronto. Fiquei inspirado. Achei que ele foi muito impressionante. Eu diria que ele é visionário e determinado, mas também está pronto para aprender. Ele é um bom comunicador. Ele é convincente e acha que cumpre o que propõe. Mas ele é também um bom ouvinte. E está pronto para trazer pessoas para a equipe que vão ajudar a cristalizar o plano desde a concepção até a execução. É, olha, eu estou um pouco preocupado. Eu estou pensando no que a Rose perguntou, que foi, na verdade, ele não entrou ainda no mercado real. Então, eu não sei se nós temos uma prova de conceito completa. É, acho que ele não respondeu sobre a avaliação de 60 milhões de dólares. Ele não pode só jogar que tem potencial para essa receita de 36 milhões de dólares. Não é assim que se chega a uma avaliação. Exato. Mas eu meio que penso nele como um tipo de startup. Ele está bem nos estágios iniciais. É, eu tenho que concordar com vocês dois. Eu acho que ele é muito brilhante. Ele tem tudo o que precisa para ter sucesso como empresário. Ele pensa grande, mas agindo grande até demais considerando o estágio da empresa. Então, ele está meio perdido em termos de expansão de mercado. Eu vi ele como um engenheiro olhando para todos os detalhes certos, do jeito certo. Ele tinha uma resposta instantânea para cada pergunta. Que engenheiro se comunica tão bem, é muito incomum. Ele domina tudo o que acontece no negócio dele. E é muito bom ser assim no começo. É, esse é bem o tipo de fundador que eu adoraria investir. Não estou tão preocupado com o marketing por trás disso, porque acho que é o sonho de um publicitário. Porque é muito visual, está tudo no rosto. Então, se imaginarmos Jennifer Aniston sendo o rosto disso e ver o rosto dela sendo analisado, Bom, todo mundo vai saber disso bem rápido. Bom, é maravilhoso, mas eu discordo de algumas coisas. Sim, ele está nos estágios iniciais. Mas é bem isso que se reflete no baixo valor da avaliação. Porque agora os unicórnios aparecem em um ritmo muito maior. Os investidores reconhecem o potencial das empresas bem cedo e fornecem fundos suficientes para fazer a expansão. Ele teve 60 mil dólares de receita bruta em 2020. Isso é muito cedo. Mesmo assim, Rose, a receita é só um jeito de determinar a avaliação. Não, com certeza não, mas ele tinha que explicar isso. Eu concordo, tem uma infinidade de jeitos de determinar as avaliações. Silvina, Rose, gostaria de saber se alguma de vocês ficaria tranquila se ele apoiasse esse projeto com alguém com forte presença comercial, como consultor ou diretor não executivo. É claro que a ética do programa proíbe isso. Mas o que ele precisa é do equivalente no conselho para orientar, aconselhá-lo ao OS. Bom, isso seria bem difícil de duplicar. É, tá bom. Mas acho que tem alternativas melhores até do que eu. Vamos chamar ele agora? Sim, é claro. Tá bom? Tá bom. Nick, você foi muito bem e agora tem 60 segundos para impressionar o resto dos investidores globais. Apresentação de 60 segundos. Acreditamos que todos devem ter o superpoder para entender o que está havendo sob suas peles e dentro de seus corpos. E finalmente temos a capacidade de colocar esse superpoder nas palmas das mãos de todos. Bom, eu arrisquei. Usei todas as minhas economias, apostei em mim mesmo. Apostei que conseguiria aprender rápido, entregar soluções inovadoras para uma população que precisa delas. Nunca houve e ainda não existe uma opção de falhar. E em um curto período de tempo, reunimos uma equipe de cientistas respeitáveis, profissionais médicos e parcerias com grandes empresas do mundo todo. Estamos só começando. Então eu espero que vocês, os espectadores do mundo, ajudem em nossa missão de mudar o futuro da saúde e do bem-estar. E agora chegou a hora das considerações finais, Nick. Was? Cada resposta que você teve foi bem compreensível e precisa. E isso me impressionou, porque poucos engenheiros têm essa habilidade. Obrigado, eu agradeço muito. Eu chorei um pouco com os cachorros. Estamos aqui para salvá-los. Tá. Tá. Ah, você me pegou com os cachorros também. Mas antes de darmos o veredito final, quero saber os seus sinais bem agora. Quero saber como seu coração está nessa circunstância. Podemos medir? Beleza, vamos lá. Eu quero fazer, tá bom? Adorei. A hora da vida. Que legal. Beleza. Tá pronto? Tô. Vamos lá. Você tá tirando uma selfie que vai vender depois, hein? E se entrarem dois rostos nela? O coração está em cento e cinquenta só de olhar para a Rose. Tá bem alto, hein? Obrigada. Então, noventa não era tão ruim, né, Nick? Eu tô bem nervoso. Isso é fato, gente. É claro que está. Foi para cento e trinta e um. Essa é a primeira vez que eu faço isso, hein? Então, é porque você tá vendo a Rose. Olha para o Mo. Olha para o Mo. Eu quero ver o Mo. Vamos ver se vai abaixar agora. Agora sim, aí. Nick, eu gosto da sua visão. Eu acho que esse conceito é muito bom. Só duas coisas. É uma startup muito jovem. Acho que você pode usar muito mais tração. E espero que consiga. Me preocupo com os seus marcos de liquidez. Isso é uma coisa para se pensar, ainda mais quando você está no estágio de investidor. A sua formação em matemática e economia é perfeita para o que você faz em parceria com a comunidade médica. Acho que você está no caminho certo. Muito obrigado, Rose. Eu adoro a visão. Eu tô meio preocupada com o tamanho da oportunidade, como você está espalhado nessa fase do negócio. Mas também tenho medo de perder isso tudo. É por isso que queremos o dinheiro. Sabemos bem o que precisamos fazer para garantir que não vamos cair. Nick, olha só, eu tenho algumas preocupações. Mas todas elas foram abordadas de forma eloquente por você. Eu mal posso esperar para te ver voar. Olha, Nick, um dos clichês mais comuns no mundo dos investimentos é que investimos em pessoas, não em tecnologia. Eu sempre desgosto desse clichê. Porque quem investiria no Google se não fosse tecnologia? Claro. Mas aqui, esse clichê às vezes é aplicável e você me impressionou bastante, assim como o resto do painel. Meus parabéns. Muito obrigado, Alex. Nikhil, você é um cara legal com uma ótima ideia. E com capacidade de traduzir uma ideia em realidade. Mas... Agora vou para o Oz, porque chegou a hora do veredito dele. Veredito final. É muito simples. Eu estou dentro. Muito obrigado, Steve. Significa muito. Eu te adorei e é por isso que esse programa existe. Para poder democratizar a saúde e democratizar o investimento. Então eu topo com certeza. Obrigado, Lance. Não vou decepcionar. Nick, se você é o super-homem, que bom que usei a minha capa hoje. Então, eu topo. Muito obrigado, Rosie. Eu vou me juntar, a moça ao meu lado. Eu topo. Muito obrigado, Silvina. Nick, de verdade, essa pra mim foi de longe a melhor apresentação que eu já vi no Unicorn Hunters. Nossa, isso é muito... De longe. Eu estou 100%. 150 mil bilhões por cento dentro. Muito obrigado, amor. Nickel, eu tô muito dentro. Muito obrigado, Alex. Nickel, sem hesitar, nem deliberar. Estou dentro. Muito obrigado, senhor Aradua. Parabéns. Muito obrigado. Nick, você conseguiu sete votos unânimes. Você é o Unicórnio Dourado. Muito obrigado. Isso aí. Sete de sete. Unânime. Eu fiquei surpreso de conseguir votos unânimes. Eu acho sinceramente que ter vindo aqui foi a maior motivação que alguém poderia ter me dado nessa vida. Calma aí, eu tenho uma coisa pra você. A sua nota de dois dólares da sorte. Só pra constar, recebi uma assinatura ao vivo da Rosie Reels. Não gasta tudo num lugar só, hein? Desculpa, eu não vou gastar isso nunca. Isso mostra alguma forma de validação de que eles acreditam na nossa missão e na minha paixão em expandir a empresa. Muito orgulho de você. Obrigado. Muito orgulho. Nada vai nos parar agora. Alex, muito obrigado. Senhor Arador. E que eu posso te dar um aperto de mão virtual? Senhor Arador, te beijo na nossa terra. É bem caloroso. Para saber como investir nessa empresa, visite unicornhunters.com. Para saber como investir nos guardar noənio. E que eu penso te dar um aburrido. tief naval e ateles powiedział. Tanya há isso. Tanya háetti. Tanya há... Tanya há Fight istã! Tanya há 2020. Tanya há história! Vamos! Vamos! Este programa é feito exclusivamente para fins educacionais e de entretenimento e não tem a intenção de ser um guia financeiro ou médico. Referências a produtos ou entidades específicas não constituem promoção ou recomendação.